Fala rapaziada do canal Fundo Tio Bopá e Filho, vocês estão de boa, eu estou de boa galera Então galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês aí, não é como assistir, não pode também Quero que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho e comenta O meu papel de pra esse jogo é 2x0 Vasco, exatamente o seu, coloca aí nos comentários e é nóis Fala rapaziada do canal, compartilhe, ative o sininho e comenta